Alô Gui meu comparsa, enxerga, alô MC Loma, MC Gui, Hitmaker Hitmaker, tome masiquinha Não vai sair da tua cabeça nunca mais esse solinho É teu sucesso Solta a batida, toro grave só pra ficar gostosinho Vai cruzir Começou agora, aguenta só, só mais um pouquinho Eu quero ver tu rebolar Diva, 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 garim Quica, quica no talentinho 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 Rikimeki, quem saliu é esse menino Vai, solta de novo Essa aqui vai estourar e vai tocar nos paredão Vai explodir MC Gui, MC Loma e a Gê, minhas lacração Eu vou te dar um bisu, então preste a atenção Esse é o sucesso Eu quero ver tu rebolar Dê-me livre Diva, 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 garim Kika, kika no talentinho 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 Mulher, tu tá bem opaca, né mulher? Vai, solta de novo A única coisa que cai é a progressiva do meu cabelo Diva, 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 garim Obrigado.